No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa casinha aqui no meio da floresta. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Nayara, o Steven está atrás da câmera e sejam muito bem-vindos a mais um Além do Brasil. Nós estamos numa cidade chamada Plattenburg Bay, ou Platt, para os moradores locais aqui na África do Sul. E essa cabana é muito linda e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Aqui de fora nós temos um deck com prateleiras e churrasqueiras feitas por eles mesmo aqui da propriedade. A churrasqueira tem uma superfície de granito, assim como o tampo do armário da cozinha também é granito. E eles que processaram, que fizeram, prepararam o próprio granito, assim também como o corrimão aqui de fora. Foi tudo feito por eles mesmo e eu acho isso muito legal. E tem uma coisa muito interessante a respeito dessa cabana, é que o dono e construtor falou pra gente que eles levaram apenas três semanas pra construir. O que eles fizeram basicamente foi colocar as colunas, essas toras grandes aqui de madeira. Uma vez que eles colocaram elas, eles construíram os decks nessas colunas de madeira. E depois que os dois decks foram construídos, eles fizeram o restante da estrutura da casa e depois decoraram. Então vocês vão ver que todas as paredes elas têm uma textura bem áspera, porque eles processaram a própria madeira também. Tirando a madeira aqui do chão do deck, porque essa aí eles compraram. Eles são bem criativos, são bem higienosos com tudo que eles fazem. Nós temos esse sofá bem legal pra poder sentar enquanto a gente faz churrasco. A gente não, porque não estamos ficando nessa casa, estamos apenas filmando ela. Temos vista aqui da floresta e nesse momento tá chovendo e o som da chuva é muito gostoso de ser ouvido aqui. Os degrais que levam pro deck são apenas troncos de madeira que foram cortados e colocados lá. Aqui temos a cozinha com armário com tampo de granito, como eu mencionei antes, que foi feito por eles mesmos. Eles processaram o próprio granito. Essa superfície aqui, ela também pode ser usada como uma mesa pra você trabalhar no seu computador, como é o nosso caso. Ou tomar o café da manhã, que também é o nosso caso, a gente também come. Uma caixinha pra poder guardar pão. E bem aqui temos uma pia, ela é até bem pequena, mas dá pra lavar bastante coisa. E aqui embaixo nós temos armários, com bastante espaço também. Micro-ondas, uma chafeteira ou prensa francesa, não sei como que vocês chamam, o pessoal aqui chama de French Press ou Coffee Plunger. Esse armário aqui é tão bonitinho, olha o tamanzinho dele. Não, meu Deus! Olha que gracinha. Temos torradeira também. E geladeira, uma geladeirinha bem pequenininha. Mas que cabe até bastante coisa, principalmente se você for ficar apenas alguns dias. E aqui, escondida e contida debaixo da escada, nós temos essa areazinha bem pequenininha aqui pra cozinhar. Muito bonitinha, né? Uma chaleira elétrica bem aqui, alguns utensílios de cozinha, uma tábua de cortar, um fogãozinho de duas bocas. Esse é a gás, tá muito tímido, né? Não dá pra fazer muito com esse espacinho aqui. E atrás da porta número 2, nós temos o banheiro. É ótimo pra espaço pequeno. A gente tem dela no Brasil também. Aqui nós temos o box do chuveiro, parede de granito, granito e metal corrugado aqui atrás. Com um chuveiro bem grandão aqui em cima. Também chuveiro de água quente, né? Que você mistura aqui no misturador. Aqui em cima, o teto é bem rústico com as vigas passando aqui. Bem do outro lado, como eu vou mostrar pra vocês agora, é o vaso sanitário. Eles colocaram um negócio bem legal aqui, que é um aquecedor de toalha, pra manter essa toalha quentinha. E isso daqui vocês vão gostar de ver também. É um pedaço de madeira, um tronco de madeira que eles cortaram, colocaram aqui. E o espelho segue o formato do tronco, o que é bem legal. Uma pia de tamanho muito bom também. É tão grande, dá quase pra dar banho numa criança. Agora, se vocês me seguirem aqui pro mezanino, eu vou mostrar pra vocês o quarto. Sejam muito bem-vindos ao quarto. Vocês devem estar pensando, nossa, o quarto é muito mais refinado do que o andar de baixo? Sim, é. Eles decidiram por um design diferente. As paredes de madeira, uma cor pastel. Esse tipo de madeira eles chamam aqui de shiplap. Quando as madeirinhas são desse jeito, ou assim, na vertical. A cama é uma cama bem grande, confortável. E esse andar de cima é tão grande, que nem te dá a sensação de que você tá numa mini casa, ou numa cabaninha. E aqui do lado de fora, eu quero mostrar pra vocês. É a varanda, ou estupa. Como eles chamam aqui na África do Sul, esqueci de mencionar isso pra vocês mais cedo. Aqui, uma mesinha com tampa de granito, de novo, que eles mesmos processaram. Também com a rimão que eles mesmos fizeram. As colunas de sustentação, dá pra ver como eles prenderam o restante da estrutura nelas. E aqui em cima, ó, um telhado bem simples, é de metal corrugado. Dá pra escutar o barulho da chuva. E daqui de cima, dá pra ver o estupro, a varanda de baixo, com a churrasqueira. Esse é o aquecedor de água, ou caldeira, dependendo de como você chama. Ele é o suficiente pra aquecer a água pra duas casas, porque tem outra bem aqui. Praticamente a mesma coisa da que nós estamos mostrando pra vocês. E a água quente, ela viaja o caminho todo até chegar na casa, por baixo do solo. Não tanto assim, porque parte do cano, parte das mangueiras é bem exposto. Esse aqui é o cano, com a água suja que você usa na casa, né, ele drena aqui. Esse daqui é o bujão de gás. Essas são as vigas de sustentação da casa, as colunas. Espero que vocês tenham gostado do tour dessa mini casa. Se sim, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. Compartilharem esse vídeo com pessoas que vocês sabem que gostariam desse tipo de conteúdo. Estamos produzindo bastante conteúdo daqui da África do Sul, antes de voltar pro Canadá. Espero ver vocês em todos os próximos vídeos. Beijão no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.